É tarefa de todo cristão Ajudar alguém pobre viver Tudo que pertence ao nosso Deus Isso nós devemos devolver Se pagarmos o que nós devemos Novidades vão aparecer Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Diz-se-mo é participação Da igreja pobre que caminha É sustento da casa do Pai É ajuda para todo irmão Isso é ação comunitária De palavra e também de oração Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Não convém Não convém comprar o céu com dízimo Mas não dê somente a migalha Ele existe para ajudar Na saúde e também de oração Chegaremos aos necessitados Conforme dê também o agasalho Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Diz-se-mo, diz-se-mo Pertence ao Pai e não a mim Música 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 Obrigado.